Qualquer vez que você precisa de apoio, dê-me uma chamada. Bem, amigo. Voltando... Eu tinha parado. É a pena você se desligar os inimigos ou se desligar. Só lembre-se que qualquer situação pode mudar rápido. Familiarize-se com suas armas e itens enquanto você pode. Você precisa ser capaz de mudar entre elas rapidamente para encontrar qualquer atitude. É uma posta de guarda inimigo. Olhe para você. Você chegou em um dia. Eles têm o Miller ligado nessa cidade. Olhe para você, Roy, para sua localização. Espero que ele fique bem. Ele não é seu cliente comum. Eu marquei vários inimigos aqui. Vocês podem ver aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pela direita. Pode olhar e olhar bastante. Vê que pela direita, aqui pela direita... Bem fácil de entrar. Vamos com calma. As perseguindo. Vamos com calma. Às. O quê? Eu fui. Abra08 Sempre abaixado, que fica mais difícil de verem o Snake. Vamos ver que tem gente ali. Vamos perceber que uma hora que teve para atravessar. Está cheio de inimigos. Pelo menos não encontrei onde mesmo está. Pelo que eu entendi, ele está naquele prédio ali onde tem um cara dentro. Então vamos tentar entrar lá sem dar um tiro. A guarda aqui, deu uma folga. O cara andou. Ah... Ele está com as costas. Vamos atrás dele. Isso! Essa é a construção, Boss. É onde eles pegam Miller. Coz. Não há mais uso para mim, né? Coz, é eu. Eu estou aqui para tirar você. Esmeralda. Ele faz algo com os olhos. Não, é... É só que brilhante. Eu me deixei. Eu me deixei. Nós vamos falar, mas não é aqui. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Faça seu caminho para o carro. Você pode ver a localização do seu e-droid. Info missão foi atualizada. Eu estou aqui. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Vamos lá. Eu vou sair. Você se olha bem. O que é isso? Eu não sei mais, certo? Caraca... Beleza... Você chegou na sua destino. É Pequot. Chegou na LZ. Vem lá. Apoio do helicóptero chegou. Apoio do helicóptero. Apoio do helicóptero, Boss. Eu estou esperando por nove anos para ouvir ele. Você está esperando, né? Vamos lá. Para todos os tempos. Mas temos que olhar para frente. Tem algo que eu quero mostrar para você. Apoio do helicóptero. Apoio do helicóptero. Apoio do helicóptero. Ahab, você me conhece? Isso é Pequot. Tem um gás que está abrindo a LZ. Não podemos chegar. Voltar. O gás. É isso aí. Boss, cuidado. São as escolas. Não deixe-os nos encontrar. Boss, qualquer que este misto seja, está em você. Nós não podemos ver por isso. Estou mudando as ruas para que esteja fora da misto. Volte lá. O chopper estará esperando. Não, não é pra ir não. É oportunidade. Caution, você vai ter que ir mais longe e você vai sair da área de missão. Caution, você vai ter que sair da área de missão. O que você cura aqui? Ai, vira já. O que você cura aqui? Vai, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai, corre. Isso! Ai, caraca... Vai, 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 vai! Isso é Bequaz! Estou chegando logo no LZ. Isso é Bequaz! Estou chegando logo no LZ. A L.C. está chegando, está chegando. Acho que passou. A mistura está fechada e parece que estão saídas. A L.C. está chegando. A L.C. está chegando. A L.C. está chegando. Eles nos vêm bem rápido, com o mesmo tipo de mistura. Nosso homem, esses Vibers de 9 anos atrás foram desfazados em minutos. Eu não sei o que eles querem, mas são eles. Sem erros. Tudo bem. Você pode colocar o Miller em. O que é isso? A L.C. está deixando o The Clarin. Os caras iriam ficar saudável e me impedindo de derrubar. Será que o oiz? A L.C. está chegando. Você está chegando. Voltou aqui. Missão concluída pessoal, primeira missão concluída, nós vamos pra zoeira, então eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri